E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Kozowski, professor na Escola Revolution, e esse aqui é mais um episódio do quadro Me Ajuda. Tô com o trabalho aqui, queria dizer que pretendo fazer uma crítica construtiva, né? Não é nada com relação ao aluno, à pessoa, nem nada. Então encarem positivamente isso, sabe? Eu tô com o trabalho do João, ele fez uma cena completa aqui, e vamos ver o que ele falou sobre o trabalho dele. Ele falou que ele tava aprendendo um pouquinho de tudo, né? Sobre modelagem, iluminação, o que deve. Já quando eu li isso, eu fiquei meio um pouco preocupado com relação ao seguinte, tudo bem que você tá querendo aprender a pipeline inteira, eu acho isso muito legal, mas é algo muito extenso pra você aprender. Então você vai ter muita modelagem, muita coisa de modelagem, muita coisa de material, de iluminação. cuidado pra você não perder o foco e fazer tudo não tão bem, sabe? Você tem que ter o foco de, você vai fazer a modelagem, a modelagem tem que tá muito boa, você vai fazer a iluminação, a iluminação tem que tá muito boa, tem que tá tudo bom, sabe? Tem que tá tudo ok. Então muito cuidado com relação a isso. E a ideia dele é, era um cara, assim como a gente, só que no universo Pokémon, que ele tava tentando arrumar sua Pokébola no fim do dia, porque era algo valioso pra ele. Então vamos dar uma olhada aqui. Assim, eu achei muito legal você ter se preocupado com storytelling, isso é muito importante, porque assim, quando a gente recebe ou vai corrigir algum tipo de material aqui, às vezes é tipo, é só um personagem, mas aí o personagem, o que que é esse personagem? É um personagem que às vezes ele tá numa pose, tá parado, não tá contando história nenhuma e tal, e o storytelling, ele é muito importante, sabe? Então quando eu abri essa cena, a primeira coisa que eu notei é que você tinha, eu achei até engraçado porque você tinha muito fogo na cena, né? Você pegou, deve ter feito um teste ali, né? Eu acho legal, acho que é válido, mas parecia que a tua sala ali, o quarto que for, parecia que tava pegando fogo e tava todo cheio de fumaça, assim. Então, cuidado, segura a mão quando você for fazer esses efeitos, sabe? Eu tenho uma nova camada aqui, e aí o que que acontecia? Isso tava lavando toda a imagem. Aqui eu dei uma mexida pra tentar equilibrar um pouco isso, sabe? Puxar os escuros mais pra baixo, né? Pra dar uma... tirar um pouco dessa névoa que tava na imagem, sabe? Então você tem muita coisa na mesa, muito cuidado com a modelagem, né? Não simplificar muito as coisas, sabe? A parte do fundo ali foi algo que me chamou um pouco a atenção. Você poderia... Você tem um foco aqui com a iluminação, né? A iluminação do abajur, eu achei isso bem legal. Mas ela é a única iluminação que tá na cena. Ela vai ser a iluminação dominante, não tem problema nenhum. Mas porque você não... Você poderia ter jogado aqui uma outra luz, sabe? Uma luz azul, uma luz vermelha. Então eu fiz um teste aqui. Olha só o ganho que dá. Já dá um pouco de recorte, né? Se você tem uma contraluz ali, você vai conseguir dar um pouco mais de atmosfera na tua cena. Você não vai tá perdendo todo aquele fundo. E lógico que o nosso foco tá aqui na frente. Ele tá bem iluminado. Então você não perderia esse foco. Mas teria um pouco de ganho atrás ali, sabe? Pra tua imagem não ficar muito achatada. Eu fiz mais uma camada aqui, né? Às vezes, assim, a gente fica... Quando a gente tá fazendo cenas um pouco mais complexas e com história, a gente tem que fazer teste, fazer teste, fazer teste pra ver se tá funcionando. Então os elementos que você colocou aqui, eu acho que estão legais. Você tem a pokebola quebrada, você tem uma chave ali. Apesar de ainda tá um pouco escura. Às vezes você tem que mudar a cor pra chamar um pouco a atenção. Assim, você não pode deixar o telespectador em dúvida do que tá acontecendo. Sabe? Até o tamanho da pokebola, talvez, aumentar um pouco mais ela pra chamar ainda mais a atenção. Sabe? Eu tirei algumas aqui, como dá pra gente ver. É mais de teste. Pra ver, ó, será que funciona? Será que não funciona? Sabe? A gente, como artista, a gente tem que sempre tá na dúvida. Se tá funcionando ou se não tá funcionando. Então às vezes você não precisa ir lá no 3D, desligar no 3D, renderizar, fazer tudo de novo. Você vem aqui no Photoshop, ó. Pega ali a corzinha, pinta por cima e já começa a ter uma visualização melhor, sabe? Precisa fazer tudo no 3D sempre. E aqui, uma coisa que tinha me chamado a atenção era esse objeto, esse tipo de minigame ali, algo do gênero. Ele tava desligado, né? Ele poderia tá te ajudando a contar esse storytelling, sabe? Ter alguma coisa na tela ali referente à cena que aconteceu ou algo que aconteceu anteriormente que ele quebrou a pokebola quando ele foi tentar pegar algum tipo de pokémon. Então, você consegue pensar além, sabe, o storytelling da tua cena. No geral ela tá muito boa. Mas assim, você também deve se preocupar com relação aos materiais, assim. Porque cada material, ele tem qualidades físicas diferentes, né? E ele vai ter um acabamento diferente. Então por que não, por exemplo, você pegar essa pokebola e fazer um look dev apenas da pokebola, sabe? Eu cheguei, você chegou até certo ponto nesses shaders, nessas texturas, mas e aí? Você conseguiria ir além disso, sabe? É uma coisa que pelo menos eu me preocupo artisticamente. Eu termino um objeto, esse objeto tá realmente terminado? Será que eu consigo melhorar ele um pouco mais? Então se você pegar cada objeto desse e analisar, eu acredito que você sempre vai achar algo que você pode melhorar. Beleza, João? Eu acho que com relação ao seu trabalho seria isso. Espero que você continue, acho que você tem potencial. Mas, cara, é coisa. Você vai ter que focar, porque isso aqui é uma pipeline bem complexa. Eu acho válido você tentar. E manda ver, cara. Só continuar. Para a galera que quer mandar mais trabalhos, eu acho legal que vocês coloquem o background do trabalho. Não enviem só a imagem, sabe? Você tem que falar um pouco do que está acontecendo, porque às vezes para o professor parar e analisar que é apenas uma imagem, sem contexto, fica um pouco difícil. Então, coloca aquele contexto, fala, explica, fala como você é, e daí a gente vai poder analisar bem melhor as suas imagens aqui, beleza? E aí, se você quiser mandar as artes aqui para a gente, está explicado aqui nos comentários embaixo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.